Agora que eu me dei mal, gente, não vou conseguir falar isso aí nunca. Ah, nem... Não vai rolar. Não rola, gente. Além do meu vocabulário. Salve, amizade. Mais um encontrinho nosso aqui na semana que tá terminando, quinta-feira, 12 horas. Onde eu trago coisas que são relacionadas à minha trajetória na música. E dessa vez a gente decidiu dar uma olhada no que vocês estão falando. Eu acompanho sempre. E essa sessão de voz e violão tiveram grandes comentários. Eu não podia passar desapercebida e eu tô trazendo hoje uma seleção desses comentários. Madalena Stefanovics. Gente, foi mal. Eu não vou saber falar direito os nomes, eu vou fazer o meu melhor. Mas eu acho que é Stefanovics. O disco Céu foi a razão pela qual eu aprendi português. Que maravilha, Madalena! Isso é fantástico. Você aprendeu português mesmo? Branco... Ixi... É... Branco Chacho ou Chacho ou Branco Chacho. Eu não sei. Eu só sei que Branco você arrasou no seu sobrenome. E ele diz o seguinte, eu nunca vou me esquecer quando eu ouvi Malemolência pela primeira vez na rádio Nova Brasil FM lá em 2005. Alô, Nova Brasil, apoiando. Foi paixão fulminante. Foi assim que conheci a céu. Saí mostrando pra todo mundo e dizendo, olha essa cantora nova que incrível. Muito obrigada, Branco. Muito obrigada mesmo. Jardel Santiago. Quase 20 anos e ainda fresco. Neoclássico da nossa música brasileiríssima. Jardel, um beijo. Obrigada. Eu acho muito gostoso escutar os discos antigos. E essa coisa de soar fresco ainda é uma coisa muito curiosa. Não sei como é que se dá isso. Não sei como se faz isso. Mas eu suspeito que quando a gente tá muito conectada com o tempo que a gente vive, ou seja, a gente tenta fazer um trabalho contemporâneo, a gente acaba fazendo ele soar fresco, sabe? Eu acho que isso é um ingrediente pro trabalho também se tornar temporal. Mas não sei. Pode ser uma grande viagem minha também. G. Ishimaru. Eu acho que é Gabriel Ishimaru. Será que é isso? Acho que é. Céu, faz um vídeo indicando os discos de música brasileira que você mais ouviu. Lindeza total. Sim, acho que vale demais. Gostaria de fazer. Eu fiz um vídeo nesse mesmo canal indicando filmes, indicando sons pra nossa pandemia. pra essa pandemia que a gente vive, mas música brasileira, vou marcar aqui. Pablo, caraca, cantei errado a vida toda. Mandei uma mensagem pra Jah. Pablo, mas isso é... Muito obrigada por isso, porque, olha, as minhas músicas, as pessoas cantam muito errado, galera. E outra coisa, quando eu vou ver as letras na internet, muitas letras também estão erradas. Mas isso acontece por vários motivos, né? Eu acho que... É... A minha dicção não é 100%. Isso é fato. A minha dicção... Eu ainda tô trabalhando isso com os anos. É... Acho que tô melhorando. E também porque é isso, né? Cai na boca e vira esse gato... É telefone sem fio. Eu ia falar outra coisa. Então... Eu gosto de ver as versões que acabam virando. É maravilhoso. E ainda mais essa, né? Mandei uma mensagem pra Jah. Perfeito. Calisson Diniz. Sobe essas versões no Spotify. Claro, Calisson. Já é. Vocês me sugeriram. E já está acontecendo. Gustavo Maia. Obra-prima da música brasileira. Esses vídeos são um respiro maravilhoso nesse mundo caótico. O véu da noite ficou de chorar de tanta beleza. Gustavo, eu fico muito feliz. Você tenha curtido. O véu... Eu amo essa música. Ela é uma micromúsica curtinha. E a gente, eu e o Luquinhas, a gente se perguntou muito se daria, sabe? Pra fazer essa vibe de véu. Tão, né? Tão sucinta a voz e violão. Mas rolou. E foi um exercício gostoso cantar ela de novo. Não é fácil. É uma melodia ascendente, assim. Que vai do grave e tal. Enfim, eu pirei em cantar. Que bom que você curtiu. Francisco Muenzer Soares. Ah, esse é o meu álbum favorito. Por isso, logicamente, faltou muita música que eu gosto. Sim. Não dava pra fazer todas, juro, Francisco. Mas mesmo assim, foi gostoso demais ouvir essas versões. Tomara que rolem outras oportunidades de conferir mais versões especiais das músicas. Esse álbum é tão maravilhoso. Eu vou considerar, de fato. Eu não esperava, assim, tanta receptividade maravilhosa. Então, saiba que isso será considerado, sim. João Gabriel Reis. Eu tocava contravento em fá e não fá sustenido. Bom saber. Ô, João. Na real, a gente muda os tons, assim. Eu nem lembro se no caravana contravento é bem capaz de estar em fá. A gente muda um pouquinho, às vezes, os tons. Mas, enfim. É isso. Valeu. Anenkap Apmeib disse. Meu álbum favorito. Olá, da Rússia. Nossa, que maravilhoso. Graças ao céu, comecei a cantar em português. Muito bonito o céu. É um músico excepcional e uma garota maravilhosa. Amo. Obrigada. Marta Barbieri. Chegar em mim é a música oficial daqueles crushes lerdinhas que não pegam no tranco. Nossa, fato. Caravana faz parte da minha vida, céu. Tá vendo? Olha que coisa linda. É isso. As músicas passam a entrar na vida de vocês. Que bom que você se conecta com Caravana. E fato. Chegar em mim é um recadinho básico. Eu, sim, eu. Hum, que nome peculiar. Se é demais. Reforçando o meu pedido para falar sobre o seu processo de composição, criação e inspirações nas letras no último álbum. É muito difícil falar isso para mim. E essa é uma pergunta muito recorrente. Os jornalistas gostam muito dessa pergunta. E eu imagino que todo mundo goste mesmo. Todo mundo que goste de arte ou até trabalhe com arte. Porque, não sei, é uma pergunta impossível para mim de responder. Eu não sei a hora que chega a inspiração. Eu não tenho nenhuma regra ou manual para compor. Eu, particularmente eu. Eu sei de artistas que têm a disciplina como uma linha condutória. Um fio condutor para você manter a sua evolução na escrita, na construção melódica, na harmonia. Eu não. Eu sou muito caótica. Às vezes eu assisto algo que me inspira e imediatamente eu saio de um filme, de uma sala de cinema. Eu me sinto muito inspirada e escrevo uma letra inteira. Que não tem nada a ver com filme. A arte, ela existe na atmosfera. É algo que é um espírito. De vez em quando eu consigo me conectar com essa... É uma coisa realmente, não é minha. É de Deus. Então, quando eu me conecto, é um momento que eu estou apta a fazer isso. E aí eu me sinto inspirada. E aí eu começo a escrever. E isso não significa que vai sair pronta. Vai demorar. Eu vou precisar sentar e ter a disciplina de trabalhar. E aí começa um trabalho mais operária mesmo. De tipo, vai, não sei o que. E busca e não. Apaga. Às vezes demora anos. Mas eu acho que essa... Essa fagulha é um... Se permitir... Se escutar... Estando conectada com algo maior. Eu acho que é meio por aí. Não sei se eu te respondi nada. Porque é muito subjetivo mesmo. E eu sei que cada artista tem seu processo. Esse é o meu, mais ou menos. Lucas Martins é o bicho. Tá louco. Respeito máximo. José Marcos Rezende. Concordo. Concordo. Perce diz Ribeiro. O rapaz do violão só reflete beleza e talento. Fato. Lucas, o bonito. Pedro Albuquerque. Coisa boa essa versão de vira-lata. Pegar os acordes na faixa direto com o Lucas. Faltou bubuia. O Luquinhas. Essa versão de vira-lata demandou da gente uma atenção especial aos acordes, de fato. Porque é bem truncado. A gente até ligou para o Beto Vilares, que é meu parceiro em vira-lata, que fez os acordes. E aí o Luquinhas, claro, arrebentou. Faltou bubuia. Gente, bubuia me pedem muito. É fato, eu sei. É uma música que a galera quer escutar. Eu podia ter feito, mas bubuia, eu me sinto muito atrelada às meninas. A Annelise e a Thalma. Eu quase que me sinto ínfima, sem as minhas comadres nessa música quando eu canto, sabe? Ainda mais uma versão super reduzida, eu achei que ia fazer muita falta. É uma música com uma linha melódica muito, assim, né, parecida. Então eu achei que talvez eu não fosse agregar nada, mas tô aqui, te observando, estamos conectados. Dins Anelato. Parabéns, Céu, Lucas, Renato, Gustavo, Rita, Paula, Roberto. Gente, a equipe, né? Giovana, pela produção linda. É isso aí. Eu não ando sozinha, cara. Eu não ando sozinha, eu não fico. Eu tô sempre com... Isso eu sei fazer. Eu me junto com uma galera muito foda. Alan Matos. A Céu tem essa capacidade de dissipar, mesmo que por um momento essa nuvem densa que estamos vivendo no mundo e principalmente em nosso país com esse desgoverno. Sempre que eu ouço, só tenho a agradecer ao universo por dividir o mesmo espaço, tempo que essa preciosidade. Obrigada por existir. Alan, que mensagem linda. É por isso que eu continuo, porque a arte é o lugar que eu me sinto mais segura. Música me dá segurança. E a gente vive uma atmosfera de insegurança completa, de abuso, de terror. Então, eu encontrei uma maneira de manter o meu chão, de alguma maneira. E isso só existe porque vocês estão aqui, porque vocês estão me apoiando, porque vocês estão me escutando. Eu te agradeço de verdade por esse comentário. Me sinto conectada a você. E arte é resistência. Bom, eu adorei participar desse primeiro react, né? Adorei. Mesmo. É muito bom. Eu me sinto mais próxima. E eu acho que é isso que a gente está precisando. Proximidade. E... Obrigada. Continue mandando aí as coisas que eu vou ler. Certo? Beijos.